Oi pessoal, hoje eu estou aqui para tirar meu dente de leite Será que vai doer? Deixe aí nos comentários para ver se você é corajoso de tirar esse dente Então, não se esquece de dar o seu like e acompanhe o vídeo aí E também, se inscreve e aperta no sininho Vamos nessa! Então, gente, voltamos e aqui está o vídeo, então Deixa aí nos comentários, tá? E não se inscreve e se dá o seu like bem gostosinho aí Mas meu like eu quero, né? Nossa, e da minha amiga também Ela está esperando fazer o vídeo com ela E não se inscreve e se inscreve Vamos comigo Vou fazer bem no chão, que é mais fácil, né? É muito fácil fazer aqui, com as claras e tudo Eu vou apoiar o negócio de celular sim, gente Então, gente, vamos começar? Não sei se eu não consegui amarrar Eu acho que é o primeiro dente de leite que está mole E o terceiro vai ser esse daqui Que está duro, mas também está um pouquinho mole Mas também é muito mole Mas eu vou ver se eu consegui amarrar Mas eu vou ver se eu consegui amarrar Gente, está muito difícil colocar Ui, eu acho que vai dar muito nervoso para tirar, né? Ui Um ano para tirar isso daqui Para botar isso daqui Ué, gente, está acabando o filme Gente, está acabando Esse foi o vídeo Mas quando eu tirar o meu dente Eu vou fazer o vídeo aí, tá? Tchau Tchau Oh, Mãe! Oi, voltei! Oi, gente! Eu já decidi que eu vou tirar do meu dedo mesmo Ah, espero que vocês gostem desse vídeo Eu tô precisando muito desse like Minha amiga tá trouxendo pra mim por causa desse like, né, gente? Tem que dar um like gostosinho aí Dá uma calcinha É uma calcinha É uma calcinha de maior formidência Então, por isso, eu tenho metado o nosso serviço É uma calcinha de maior formidência É uma calcinha de maior formidência E aí Voltei, gente! Olha aqui, ó Hum, tá muito mole Agora dá um like de tirar com o dedo Mas tá nervoso É uma calcinha de maior formidência É uma calcinha de maior formidência É uma calcinha de maior formidência A liberdade A liberdade O direito do cidadão capixata E cobrar resultados O governador diz também Que não existe dinheiro Em caixa para dar mais tempo para os policiais Mas vamos fazer com os atos estados Heaven, com o suficiente Aumentar os CHRISTMAS Não tem limpa Emoraliz Em Adimentação Segundo os sindicatos da polícia uję 90 pessoas foram assassinadas Da madrugada do sábio ao até à tarde de hoje A secretaria de segurança Lão confirma esses números A população continua assustada Eu acho se é uma falta de respeito Tá saindo muito sangue, gente, olha Isso daqui Tá lindo Saiu Saiu É, gente Olha, gente Agora, eu vou rar a roca Ô, mãe Mãe, que tá aquele negócio que é tipo, então Se eu boto, eu jogo e jogo fora Não dá ou não? Lá e com o sal É Olha com o sal, gente Que eu vou rar É algo com o sal Acabou, não, esse vídeo? Vai acabar, né? Acaba com esse vídeo Olha aí, ó Gente, olha Não, corta isso aí A gente já vai gostar Só falar mais com os cuidados Ele vê isso, não Só temos Mãe O óleo Pra beber, tá? Porque é muito ruim Sorte mal Então, só pra botar na água Chaguar Jogar fora E pegar a água De novo Chaguar Até a colícia E aí E aí Gente, eu vou lavar meu dente agora. Espera aí que eu vou voltar. Não deu pra voltar, né? Espera aqui, tá? Aqui. Eu tava muito vermelho. Olha que eu tô... Eu vou guardar a facada do dente e vir pegar meu dente, né? Eu tô com o dente. Gabriel. Não tô com o dente? Não é. Gente. Agora eu vou pegar o papel que eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Voltamos que a gente aqui está. Então, gente. Foi esse vídeo. Então, até o próximo vídeo. Tchau.